E aí galera, aqui é o Falaram, é o Pregpa3, hoje é com mais um episódio, mais um episódio e mais uma nova série aqui pro canal, né, a nossa última série aqui, né, no modo Iron Man, eu e depois ainda quero fazer mais uma série aqui com o Paraguai e o Uruguai, né, mas de uma forma aí um pouquinho diferente que vocês vão ver depois. Mas é isso, primeiramente, a gente tem aqui a Argentina, não é? A gente tá aqui com a Argentina, então, e a gente seguiu o lado comunista, o pior lado do pior lado, velho, a gente escolheu o pior lado político pro Chile, que foi o lado comunista, e dentro do lado comunista a gente escolheu o pior, velho, você tá... Mas pronto, a gente foi comunista com o Chile, a gente foi fascista com o Brasil, sobram duas ideologias que o Hell to Fire não tem, principais, né, porque só tem quatro. No alinhado, que é monarquismo, militarismo, blá blá blá, e democrático, e todo mundo sabe como é lógico que a gente não vai jogar democrático nunca na vida. Então, vamos seguir aí um lado monarquista. Agora, onde é que tá a porra da monarquia aqui, velho? Opa, não sei o que, democracia não, comunismo, talvez é pra aqui pra direita, né, no alinhado, no alinhado e democracia. Ok, acho que... Pra aqui é o fascismo, se não me engano. É, pra direita é o fascismo, juntar o eixo e tudo. Fronte da Argentina, rejeitar os aliados, juntar os aliados. E acho que por aqui é o não alinhado, é o... Monarquista, né, que é o que eu curti de fazer. Consolidar poder. Ah, acho que a gente vira militarista aqui. É, militarista. Não é monarquismo, mas é quase lá, né? É quase lá. Nosso próprio caminho. Dominar o sul. Ok, interessante. Bem, vamos então seguir por aqui. Fazer esta parte aqui, né, que é não alinhada e tudo mais. Ah, ok. Aqui tá, né, naval, aéreo, militar. Aqui tá indústria. E esta aqui é a nossa grande árvore política. Vamos fazer o seguinte, como eu quero tá iniciando aí, né, já coisas de conquista e tudo mais. Vamos já fazer a árvore, né, a parte da árvore política. Aqui os líderes que a gente tem, engenheiro, não sei o que, ataque forte, urbano, urbano... Ih, isso aqui é top, hein? Isso aqui também é um top. Vamos com esse aqui, então. É o seguinte. E eu vou tentar... Eu não prometo, ok, pessoal? Mas vou tentar usar algumas divisões diferentes aí nesta série, né? Explorar um pouco mais. Porque eu tenho sempre usado mais ou menos o mesmo estilo, né? Com algumas poucas diferenças. Eu vou tentar ser mais aberto agora, né? Abrir mais a mente agora. E tentar aí explorar novas opções aí, né? Talvez pôr uns anti-tanques. Pôr mais algumas artilharias aí em certos lugares e tudo mais. Bem, vou pôr aqui já no Paraguai, que se der pra conquistar algum dos nossos vizinhos, né? O primeiro que eu vou querer conquistar aí vai ser o Paraguai, depois o Uruguai, né? Bolívia, Chile, pá. Seguinte, aqui vamos focar na indústria, né? E aqui vamos pôr já a capital aí no máximo. Aqui a gente... Por que a gente tá fazendo um avião e uma arma? What? O quê? Com licença. Aí. Isso aqui é sim. Ok. Seguinte, decisões. O que a gente tem em decisões? O que é o anticomunismo? Tudo isso que a gente quer. Ok. Bem. Já tá pronto pra começar, não? Vamos criar uma agência. Exatamente. Agência. Vocês sabem tão bem como eu que a agência é bom. A agência é bom. A agência é o que a gente... É uma das nossas... É uma das coisas que na série anterior ajudou a gente um pouquinho. Ajudou a gente um pouquinho. A gente conseguiu incentivar uma guerra civil nos Estados Unidos, pouco mais, pouco menos. E a gente começou a influenciar o comunismo na Alemanha. Bem, vamos ver... Vamos ver como é que vai ser o rumo do mundo, né? Cada... O mundo do Hearth of Iron é isso, né, pessoal? E vocês aí que gostam de Hearth of Iron, quem tem, quem não tem, não sei. Quem não tem e quem vê a série porque gosta do jogo e ainda não tem o jogo, não sei, né? Eu acho que quem gosta de Hearth of Iron, o que nos une a todos é isso, pessoal. Cada vez que você inicia uma nova campanha, uma nova jogatina e uma nova gameplay de Hearth of Iron, você não sabe o que o mundo vai virar, né? Mas uma coisa que você tem a certeza é que é muito improvável a história seguir exatamente o mesmo caminho que seguiu na vida real. E isso é o que eu acho que é a graça do Hearth of Iron desse jogo magnífico, velho. A gente não sabe, velho. Os Estados Unidos podem virar comunista ou não sei o que, tá ligado? Já tá tendo ali, ó, já tá 1% comunista, tá ligado, velho? Tá ligado? Tipo, a gente não sabe, velho. A gente não sabe. Muita coisa pode acontecer, muita coisa pode acontecer, tá ligado? Muita coisa pode acontecer. A União Soviética pode virar monarquista ou pode virar fascista ou... Sei lá, tá ligado? Muita coisa, muita coisa estranha pode acontecer, velho. Muita coisa fora do normal, tá ligado? E é pra isso que a gente tá aqui, pessoal. É pra isso que a gente tá aqui, né? Pra explorar todas essas histórias alternativas o máximo delas possível, né? Apesar de elas serem infinitas. Militarição do Rheinland. Ok, o Reich vai continuar Reich. Ok. Ok. Top. Top, 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 top. Seguinte, a gente vai seguir por aqui. El Manifesto Concordancia. No Mames, ué. Bem, no Alinhado e Democracia, ok. Posso contratar um amiguinho não alinhado? Suporte diário por não alinhado. É esse aqui mesmo que eu quero. Este cara virou o líder, né? Ok. A gente contratou aí. Ui, os estretos da Turquia vão permanecer desmilitarizados. Tá vendo? Tá vendo, pessoal? Isso é uma coisa que eu não costumo ver muito nas minhas plays de Hearth of Iron, velho. Tá ligado? Essa parte aqui, esta e esta, continuarem desmilitarizadas. Isso eu não costumo ver muito, por exemplo. Ai, ai. Sinto falta de jogar de Turquia, velho. A gente nunca fez uma série de Turquia também. Verdade. Quem sabe? Quem sabe? Agência upgrade, não sei o que. Vamos ver isso aqui. Para a gente já começar a capturar gente, né? Se aparecer aí alguém. Seguinte, seguinte, seguinte. Vamos melhorar já nossas arminhas, né? Uma coisa e outra aí. Se a gente... Não dá. Ok. O que é isso? Forças armadas. Mais experiência de guerra, né? Ok. Nossa, eu já estou vendo quando a gente for jogar com o Uruguai, com o Paraguai, o negócio vai ser complicado, hein, velho. Vai ser complicado. Vai, vai. Vai, vai. Isso aqui, eu já quero ver esse aumento já o mais rápido possível. Para a gente começar a ter mais gente aqui. E o nosso poder político está subindo. Né? O que espero eu que... Seja rápido o suficiente para a gente ir. Eu quero também ver o que os nossos parceiros aqui com a Árvore de Foco vão fazer, né? Que, nomeadamente, aí... Não... O Paraguai e o Uruguai também, né? Apesar de tudo, né? O Paraguai já virou comunista! O... What the hell? Ou já... Não. O Paraguai já é comunista, né? Já começa comunista, né? Acho que sim, é. Tá ligado? Eu queria... Mas eu quero... Prestar bem atenção aí. Principalmente aqui no Brasil e no Chile aqui, né? Espero que o Brasil não vire fascista, pelo amor da santa, Brasil. Você não faz isso comigo. Não faz isso comigo. Não faz isso comigo. Porque, velho, se o Brasil entrar e virar fascista, velho, é muito provável... Calma aí, a gente nem viu se a gente tem aviõezinhos, primeiramente. Põe eles aqui assim. E os barcos a gente nem viu. Exato. Ui! Isso é top. Tá ligado? Bolívia? O que aconteceu com a Bolívia? Não alinhado, pelo menos. Mas quem é que influenciou isso? Não foi a gente. Ou será que é decisões deles? Hum. Isso aqui é top. Acabar com a corrupção. Tira o negócio da corrupção. Vai aumentar suporte pro fascismo e pro não alinhado. Mas quero que se ferre. Se a gente tirar a corrupção... Cadê a corrupção? Tá aqui. Nossa, tá atrapalhando muita gente, velho. Tá ferrando com a gente. Vamos lá tirar a corrupção. Vamos fazer isso aqui também. Mais velocidade de construção e reparação. Opa, aqui. Vamos mudar isso aqui. Vamos ver assim, né? A gente já trata aí do governo. Agora quero ter... Quero ter nossas reservas aí de... De militares bem cheia, tá ligado? Bem cheia. Principalmente aqui a questão dos reforços, né? A questão dos reforços é... É isso aqui. Mas pronto. Vocês sabem o que eu quis dizer, né? A gente não tem aço? A gente tá... Eu... Eu tenho quase certeza. A gente é um país muito grande. Não é possível. Eu tenho quase certeza que a gente tá exportando aço. Tenho quase certeza que a gente tá exportando aço. Aí, o que que eu falei? O que que eu falei? E é que ninguém tá comprando. A porra do aço que a gente tá exportando. É que se alguém tivesse... Véi, eu nem... 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 Não vale a pena. Bem. Vamos ver isso aqui. Ih, isso aqui vai dar a democracia por dia. Então a gente vai ter que agir mais ou menos rápido aí. A gente vai ter que agir mais ou menos rápido. Mas bem. Pouco a pouco a gente vai tratando as coisas. A gente já mudou aí de líder. Um líder aí já mais inclinado por... Não, ele é mais inclinado por a democracia na real. Porra, velho. Aí você me zoa. Aí você me zoa. O Getúlio. Getúlio, porra. O que que você tá fazendo, velho? Tá virando um alinhado também. Top. Bolívia já é não alinhado. Uruguai também. O que a gente quer, pessoal, é que o pessoal aqui da América Latina vire da nossa ideologia. Por quê? Porque se a gente não conseguir conquistar eles, a gente consegue atrair eles pra gente, tá ligado? Gojama. Ah, ele virou fascista. Fantoche da Itália. E declarou guerra na outra Etiópia. Ai, ai. Vamos ficar amiguinhos com esses caras, né? Também já agora. Opa. Aqui, vamos já fazer isso. Reliability. Eu adoro essa porra, velho. Vamos melhorar as nossas armas aqui o máximo possível. O máximo possível. Ok. Perfeito, 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 perfeito. Perfeito, perfeito. Década infamosa. Infamos. Seria top se a gente fosse um comunista que joga a gente pro canhão de guerra. Seguinte. Isso aqui é tipo um boostzinho na indústria, né? Mas o que eu quero é ir por aqui. Consolidar poder. Tira 150 dias da missão de golpe militar. Isso vai fazer os militares ficarem furiosos. E vai... Não, 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 não. Não quero fazer um golpe militar, não. Manter o status quo. Interversão, não sei o que. Ah, ok. Então já entendi, já entendi. Por aqui, a gente vai fazer o golpe militar. Isso aqui a gente mantém o status quo. Agora os balanços se engata. Ah, mas a gente vai ter que fazer... A gente vai ter que vir por aqui. Porque aqui a gente vira democrático. Não, quer dizer. Aqui a gente continua naquela que vai democrático, vai que não vai. Depois a gente pode fazer isso aqui, dedicar para nós próprios, ou se juntar aos aliados. A gente pode babar o ovo dos Estados Unidos. Vamos fazer uma facção nossa aqui nas Américas, né? E chamar os Estados Unidos. Ou mamar a bola da Inglaterra. Vamos por aqui, vamos por aqui, pessoal. Vamos por aqui e tal. Vamos evitar a guerra civil militar. E vamos seguir por aqui. Porque depois aqui também a gente acaba por aqui. Não, quer dizer... É, não. A gente vai poder ir por aqui também, só que... Depois é meio troll. Ou será que a gente virou uma nação militarista? Vamos virar militarista, pessoal. Vamos virar, vamos virar. Eu já fui monarquista, não sei o que, mas nunca fiz uma coisa assim mesmo militarista, né? Vamos fazer isso. Vamos aqui, para a gente ter um pouquinho mais de petróleo, né? Vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Isso mesmo, isso mesmo. E assim que eu puder, eu vou baixar aqui essa porra aqui, que a gente não pode estar em fogo de... Ah, por que que... Ah, ah, porque a gente tem um nosso negócio aí de democracia no negócio, ou não? Não sei, só sei que isso aqui é troll pra caramba, velho. Queria ir mudar a lei, mas pronto. Aqui, quem é que a gente vai contratar o próximo? Esse, mais um cara de não alinhado. Aí sim. Aí sim. Ou será que tem outro mais da hora? Será que tem um cara mais ignorante aqui? Deixa eu ver. Não. Acho que esse aqui é o mais ignorante que a gente pode ter. Esse aqui é. Vamos pôr ele. Ok, então a gente está tendo um bom fluxo aí de suporte para não alinhado, né? A gente está tendo um bom fluxo para isso. A gente vai mudar agora o líder aí, né? O que aconteceu ali na Etiópia? Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada ali. Ok, a Itália pegou metade do vosso país, seus burros de merda. Por que vocês submeterem a Itália, velho? Mas vale morrer em pé do que viver de joelhos, né? Eu respeito a outra Etiópia por causa disso. Porque eles morreram em pé. Vocês, meus amigos, estão vivendo de joelhos. Isso é uma coisa que eu não respeito. Bem. Popularité del fascisme 50%. O que, velho? Porra, velho. Sim, não alinhado. Ai. O que é esse ferro, velho? Vamos fazer isso. Uhum. Vamos deixar o golpe militar acontecer, né? Vamos deixar o golpe militar acontecer. Daqui a um ano também. Por que a gente quer adicionar dias? Ah, e se a gente quiser... Não, mas eu quero continuar com eles. Ah, a gente tem que fazer... Ok, já entendi. A gente tem que ir por aqui, né? E fazer isso. E parar o golpe. Ah, manter o partido no alinhado atual. E parar o golpe dos militares. Ok. Que a gente não vai conseguir seus militares, é isso? É mais ou menos o que eu entendi disso. Mas pronto. Espanha em guerra civil. Isso quase sempre, né? Acontece. Tinha que ter uma forma. Acho que tem uma forma, não. Muito difícil. Mas tinha que ter uma forma aí de poder... Evitar, né? A guerra civil espanhola. Podia ter uma forma, uma coisa assim. Podia ter até duas formas. Mas uma forma que ia ser muito difícil. Porque a Espanha continuava igual, né? Mas eu podia ter... A Itália declarou... Entrou em guerra civil. Falar nisso. Comunistas contra fascistas. E podia ter uma forma que, tipo... Eles só dividiam o território entre eles, né? Não sei o que. Uma Espanha pra cada lado. Não sei o que e tal. Bem, vamos ver o que aqui. Bem, a gente consumiu menos 15%. É bom pra caramba. Vamos ver isso. Bem, vamos lá. Evento... Ah, vai acabar o negócio do golpe militar. E a gente vai deixar os militares pegarem o governo. Calma aí que eu vou tossir, pessoal. Vou dar aqui. Nossa senhora. Se alguém tá em Saturno, deu pra ouvir aí? Eu tossindo, hein? 133 dias. Só que isso aqui vai demorar quanto? Ah, vai dar. Vai dar tempo. Ok. Ok. Calma aí. A Polônia, o que que tá acontecendo aqui? Bem, voltando aí, pessoal. Mais um cortecinho aí rápido. Seguinte. Se os comunistas ganharem aqui, vai ser bom por quê? Por quê? Deixa eu explicar por que vai ser bom. Porque a Alemanha vai ter menos um potencial aliado aí. E por que a Alemanha tá mais amiga desses caras do que com os outros? Ah, não. Eles são amigos dos dois da mesma. Ok. Agora eles são mais amigos dos fascistas. Ok. Mas ainda estão trocando ainda com esse aqui. Ok. Golpe de Estado fascista no Chile. Vai me tomar no meu... É sempre a mesma porra, velho. Ai, 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 velho. Por quê, velho? Por quê isso? Ai, ai. Esse é a Mizua. Esse é a Mizua. Bem, vamos pôr esse cara aqui. Mais ataque, né? Esse é a Mizua. Bem, vamos tentar fazer isso, né? E os militares, a gente... Os militares vão ficar encarregados aí do... Do... Da Argentina. Vão ter poder sobre a Argentina. A gente já tem aqui os caras fornecendo aí apoio pro não alinhado. É isso que a gente quer. Não tem nada que a gente pode fazer. Ok. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente pode... Não! Ok. Eu pensei que eu ia tentar entrar em Guerra Civil. Ui. Mas não. Eu pensei que... Tem... A gente ia poder fazer uma Guerra Civil com ele se eles quisessem. Daí os militares iam virar os fascistas. Iam virar o partido fascista. E a gente ia virar o não alinhado, né? Mas não. Ok. Ok. Ditador moderado. Ele tá dando apoio ao fascismo por quê? Dá licença. Por quê que você tá dando... Ô, amigo. Eu não quero virar fascista, velho. Esse cara tá dando mais apoio ao não alinhado. Ok. Quem é que a gente tem... Que a gente pode pôr aqui pra dar... O apoio não alinhado. A gente só tem esse. Sério? Vamos deixar ele aí, então. Vamos fazer antifascismo. Exato. E depois vamos banir o fascismo. Escavação 1. Bem, primeiro episódio vocês já sabem, né, pessoal? A gente vai até os 25 pra se estabelecer aí como deve ser. Bem, vamos aumentar aqui o aço. Pelo amor da santa, por favor. Aumenta aí o aço. É, vamos... Ok. Ato de balanceamento. É balanceamento da minha pique. Bem. Pior. É esse cara aqui. Vamos ficar amiguinho dele pelo menos, né? Juan Perón. Vira membro do partido não alinhado. Ah, é isso que a gente quer. Eu quero que ele vire membro do partido não alinhado, né? Exato. Paquistão declarou na Índia. Perfeito. Perfeito. Mais uma aí. Mais uma pra gente. Eu vou pesquisar esse aqui. União Italiana ganhou. Perfeito. Perfeito. E esses caras? Acabaram pra ficar independentes na mesma. É. Império da Etiópia ficou independente. Exato. Não é bem assim um grande império, né? Mas olha. Se é esse o seu nome, é assim que você fica. Você ganhou sua independência, Etiópia. Perfeito. Que? A Suécia comunista foi a primeira nação a se juntar ao eixo? Desculpa? A Suécia comunista entrou no eixo. Que? Ele não gosta da União Soviética. Gosta da Alemanha. E é anti-stalinista marxista. Mas ele é o líder do partido comunista da Suécia e da Suécia. Com eleições. Se eu começar a pensar muito, é meio que esse explode. Minha cabeça já tá doendo. Só de pensar nisso, minimamente. Os caras se libertaram com o Ingoslávia como o chefe deles. Opa, vamos fazer esse aqui. Espanha Carlista. Daqui a pouco vão surgir os anarquistas aí também. Ingoslávia tá começando a se estratificar. Complicado, né? Complicado. Paquistão. Nossa, Paquistão. Se você ganhar contra a Índia, vai ser top. Faz isso, por favor. A Índia tá independente. Ui. Inglaterra. A Inglaterra perdeu suas colônias todas. Menos a British Malaya. Ixi. Aí é top. Sim, senhora. Eu gosto desses caras. Apaziguar o eixo. Apaziguar os aliados. E que tal essa? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Os dois podem lame a bola, porque eu não vou lame a bola de ninguém. E vamos fazer o seguinte. Banir o comunismo nessa porra já, porque eu tô brabo. Sabe o que eu vou pesquisar agora também? Vou começar a pesquisar tanque. Dessa vez agora eu quero fazer tanque. Calma aí. Dá licença. Tá zoando. Faz isso aqui. Agora faz isso. O puxa americano. Exato. Exato. Olha pessoal, eu vou fazer um dos objetivos de fazer isso. Eu não vou fazer divisões de infantilha normais. Não vou. Não vou. É sério, não vou. Tô prometendo aqui. Tô prometendo. Quer dizer, eu não tô prometendo nada. Brincadeira. Calma. 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 Ou. Então. Calma. Seguinte. Eu prometo que vou tentar no máximo fazer divisões diferenciadas. Pra gente expandir aí o nosso conhecimento, né? Pra gente inovar aí e fazer uma coisa diferenciada de vez em quando, né? Prometo que isso eu vou tentar. Dar o meu máximo. O Checoso vai aqui e a França aí estão aliados. Ok. Talvez pra dar um counter aí no balanço de poder aqui da Europa. Com a Alemanha aí no meio. Mas é isso, pessoal. Opa. Estados Unidos tá querendo que a gente faça um embargo na Alemanha. A gente não tem escolha. Mas, velho, eu não queria. Mas já tô de mal com a Alemanha. Foda-se. Rejeitar os aliados. É isso mesmo. É isso mesmo. Porra. Militarista, dá pra pôr esse cara aqui de novo? Ah, que é ele. Não alinhado. Vamos pôr aí, então. Embargo o número certo de nações. Ok. Ai, ai. Ai, ai. Não sei se a gente fez a melhor decisão. Mas pronto. Tirar o fascismo. Tirar a democracia um pouco, né? O não alinhado vai crescendo. É isso. É isso. O tudo. Mas é isso, pessoal. É isso. A gente ainda tá aqui estabelecida. Brava, né? A Índia tá aqui em guerra civil. Né? E parece que o Paquistão vai ter uma vitóriazinha aí, hein? Ai, ai. Mas é isso, pessoal. Então, eu acho que eu vou estar fazendo o seguinte. Esse episódio vai ficando por aqui. Espero muito que tenham gostado tão como eu gostei. Valeu, falou. Fui.